Você vai, Juliana. Você tá chorando? Você vai. Não. Você vai. Só que eu tenho certeza que em uma semana você vai voltar. Mãe, mas eu acho que você tá com ciúme, sério. Ciúme de quê? Do seu pai? É. Ciúme do seu pai? E os seus amigos? E a sua escola? Você tá doida? Você estuda aqui? Por que você tá saindo daqui correndo, Juliana? Porque ele vai chegar daqui porque eu não vou deixar ele te esperando, né? Mãe, você tá com raiva de mim por alguma coisa? Você tá querendo ir embora? Hoje eu vou fazer uma trollagem com a minha mãe. Pois é, gente. Vocês me pedem muito que as gestas da minha mãe sempre são assim, meio inusitadas. E acabam sendo meio engraçadas, né? Só pra vocês, só pra mim, que eu fico com medo de trollar ela. Mas depois de vocês pedirem tanto, eu vou fazer uma trollagem com ela fingindo que eu vou morar na casa do meu pai. Pra ver a reação dela. Pois é. Pra quem não sabe, meus pais são separados e eu moro com a minha mãe. Mas eu vou trollar ela falando que eu quero morar com o meu pai. Que boné, eu acho cachorro. Inclusive, ela é muito apegada aos cachorros. E vamos ver qual vai ser a reação dela. E esse vídeo é um vídeo arriscado. Porque a reação da minha mãe, como eu falei, é inusitada. Então deixa um muito like. Já se inscreve no canal pra verem mais falando disso. Comenta aí embaixo o que vocês querem com a troll da próxima vez. E bora ao outro lado. Mãe? Oi. A gente precisa conversar. Fala. Bom, eu tava pensando em duas coisas. Um abraço. Que eu acho que vão ser melhores para o meu futuro e tal. Para o meu canal, enfim. Mas de o que? Em relação a morar aqui. Em relação a morar aqui, como assim? Enfim. E aí eu tava pensando que, sabe, os estudos. Acho que eu vou ter mais oportunidade de lá. Lá ou antes? De crescer o canal. Mudar pra fora, pros Estados Unidos? Não, eu vou estar perto. Eu vou morar com o meu pai. Eu já decidi e já avisei pra ele. E eu vou levar a Tiffany e o like. Bom, eu quero saber, mas isso aí não pode ser verdade. Isso aí só pode ser mentira. Porque como que você, de uma hora pra outra, decide e fala que vai morar com o seu pai? Você nunca nem falou sobre isso? Ué, eu decidi que eu quero morar com o meu pai. Porque eu cansei de morar aqui. Eu acho que é muito... Mas por quê? Qual é o problema em morar aqui? Muita canseira, entendeu? Mas por quê? Qual o problema? É de morar aqui e morar comigo? Muita canseira? Ou canseira? É, muita coisa a fazer. A casa é muito grande. E morar com o meu pai vai ser bem melhor. Por que vai ser bem melhor morar com o seu pai? Porque eu acho que vai ser muito melhor. Não, então me dá os motivos. Já falei, o canal vai crescer melhor lá. Os estudos, a Tiffany vai ter um lugar melhor pra crescer. Mas por quê? Você tá insatisfeita comigo? A Tiffany, eu lá e não vou levar os dois. Mas você tá insatisfeita em morar comigo? Não, não foi isso que eu falei. Mas você tá querendo morar com ele e você nunca... Nunca você chegou e falou isso. Eu acho que eu gostei de mais lá, meus amigos. Ué, você tem um monte de amiga aqui. Você fez um monte de amiga aqui, Juliana. Você tá doida? Você tem vários amigos. Os amigos vivem aqui em casa. É por minha causa que você quer ir morar com o seu pai? Ainda tá falando que vai levar a Tiffany, e vai levar o like. Eu cuido deles, eu adoro eles. E eu vou ficar aqui sozinha. É, você pode virar um cachorro pra você. Sem sentido nenhum. Um cachorro pra mim, Juliana. Um cachorro pra mim. E você? Você é minha companhia. Você é minha companheira. Mas mãe, não tá dando mais pra ficar aqui, sabe? Não tá dando mais pra ficar aqui. Por quê? Eu faço tudo com você. E aqui eu choque muito também. O quê? É, eu vou morar com meu pai. Vai ser muito mais fácil minha vida lá. Eu vou ter que fazer muita coisa. Aqui é muito grande, muita coisa pra cuidar. Mas você é você que cuida? É você estar inventando. Você tem outro motivo, então, pra estar falando isso. Não, mas é que... E aí meu pai também é mais, assim, divertido. Mais o quê? Mais divertido, mais pra frente. Mais divertido, mais pra frente? É, acho que vai ser melhor o pai, entendeu? Você vai, Juliana. Você tá chorando? Não, você vai. Só que eu tenho certeza que em uma semana você vai voltar. Sabe por quê? Eu quero ver teu pai te levar nas resenhas. Você fala, mãe, me leva. Se eu puder, eu levo. Eu geralmente não busco. Eu sempre tenho um pai pra pegar. Mas geralmente eu levo. Você me pede as coisas, eu faço. Você fala, mãe, posso fazer uma resenha aqui em casa? Pode. Mãe, você dorme até tarde. Olha só. Você dorme até tarde. Na casa do teu pai, de teu pai, eu duvido que ele vai deixar você dormir até tarde. Ele vai te acordar. Você acha que você vai ficar dormindo até tarde? Não vai ter essa boa vida de dormir até tarde. Ele vai te acordar e vai... E você vai ter que acordar cedo. Você acha? Ele vai te botar pra fazer as coisas. Você acha que ele vai deixar os seus amigos ficarem dormindo? Como eu deixo as meninas dormirem aqui com você? Ele não vai deixar. Ele não vai deixar você fazer as coisas que você faz aqui. Ele não vai deixar. Você acha que é ruim comigo morar aqui? Tá ruim? Tá querendo eu morar lá? Então você faz isso. Você vai. Mas eu te garanto, com uma semana você vai voltar. Eu vou estar arrependida. E aí você pode ser que me dê valor. Porque você ficar usando desculpa de que... Ah, por causa do canal... Mãe, mas eu acho que você tá com ciúme, sério. Ciúme de quê? Do seu pai? É. Ciúme do seu pai? Juliana, eu não me importaria de você morar com o seu pai a partir do momento que você fosse ter a vida que você tem aqui comigo. Peraí que meu pai tá me ligando. Oi, pai. É, eu tô falando aqui com ela já. Ela aprovou a ideia. Ficou feliz. Não vou falar pra gente que você ficou triste, né? Senão ele vai ficar ofendido. Não, Juliana. Eu não tô triste, não. Eu tô decepcionada, entendeu? Porque eu faço tudo por você. Faço as coisas. Mas o Ema, ele é meu pai. Faço tudo. Tá bom, Juliana. Então tá, então vai. Não tem problema, não. Vai morar com o seu pai. Vai morar com o seu pai. Só que eu te digo, isso aí, ó. Marca o dia que é hoje. Que você não vai ficar uma semana na casa dele. Você não vai ficar uma semana na casa dele. Mas eu não vou. Mas eu tô falando, grava, mas você não tá me falando isso. Marca aí no seu celular. E aí também vai ficar mais perto pro Matheus ir lá gravar comigo, sabe? Matheus só vive aqui pra ir gravar com a Rafa. Qual é a diferença? E os seus amigos? E a sua escola? Você tá doida? Você estuda aqui? Acabei de fazer a transferência. Você vai pra uma outra escola aqui. Como é que você vai vir? Lá do Jolaria pra Barra? É. É? É, ou eu boto na escola antiga. Ou? Volta pra escola antiga? Depois de já ter pago tudo, volta pra escola antiga? Você acha que é assim? Você vai estudar aqui, Juliana. Você vai estudar aqui. O pai te traz de moto, certo? Teu pai te traz de moto. Ai, essa eu quero ver. Eu tô chorando hoje, mas você que vem, você vai chorar lá. Porque você não vai aguentar o teu pai botando você pra fazer as coisas e não vai aguentar. Te acordando cedo, reclamando. Juliana, você é bagunceira pra caramba, deixa tudo bagunçado. Ele não vai achar, ele não vai organizar pra você, ele vai botar você pra fazer as coisas. Ele não vai, você tá pensando que vai ter boa vida, você não vai ter boa vida lá. Eu não tô falando que ele é teu pai, você tem todo o direito de morar com ele, se você acha que quer morar com ele. Só que é estranho, a partir do momento que você fala que gosta de morar aqui, que tem um monte de amigo aqui, faz tudo aqui. Eu vivo te levando em festa, os seus amigos agora são todos daqui. E aí você falar que vai morar com ele agora? Vai querer ir lá pra casa dele, pra ficar lá com ele? Calma, mas eu gostava. Porque é muito melhor, porque ele é mais divertido. Eu gostava o tempo pra pensar, porque eu tenho que arrumar minha mala do like e da Tiffany. Já volto. É, você vai agora? Você tá arrumando as coisas pra ir agora? É, meu pai vai buscar daqui a 15 minutos, que ele falou. Por que você tá saindo daqui correndo, Juliana? Porque ele vai chegar daqui, porque eu não vou deixar ele esperando, né? Você tá com raiva de mim por alguma coisa? Você tá querendo ir embora? Não, mas eu já dei todos os meus motivos, mãe. Você tá nessa aí. Eu vou ficar aqui sozinha? Não, eu não sei se você pode pegar um gatinho, você não vai chegar na tua. Ah, isso aí. Vamos lá. Vai, mas você não vai demorar pra voltar. Mãe, mas tem outra coisa pra falar. É uma trollagem! Ela foi para, mãe! É trollagem! É trollagem, né, Juliana? Você achou que eu fosse morar com meu pai? Eu não achei, não. Eu não achei. Mas você ficou falando, fui insistindo que ia morar com seu pai, né? Não vou, não. Era brincadeira. Não vou morar com seu pai, vou continuar morando com você. Eu like e Tiffany. Me aturar, vai ter que me aturar, né? Eu duvido. Se eu não ia passar uma semana lá com teu pai, você não ia aguentar. Ele ia botar você pra fazer as coisas. Seu pai é todo metódico, todo certinho. Aqui você é bagunceira, eu não me importo. E você não ia deixar seus amigos aqui também? Nem você. Ainda bem. Tá bom. Que bom que é trollagem, gente. Tá vendo aí o que eu passo? Olha o nervoso que eu passei. Porque ela ficou falando que ia morar com o pai dela. Vocês viram? E se vocês quiserem mais trollagem, comenta aí embaixo o que eu faço mais trollagem com a minha mãe. Com a Rafa, enfim. Comenta aí. Não esquece de deixar muito like nesse vídeo. E se inscrever porque a gente tá com quase 14 milhões. É isso, gente. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, mãe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.